Música E tchau, estamos começando a ser meu meu Hard News de hoje Para deixar você com raiva, porque eu sei que você é fã de Dragonest Sempre quis jogar Dragonest num ping fillerzinho aí pra um BRzinho ou um norte-americano CIP Block Maldita Nexo, mas ela tem a razão dela e pá E bem, vamos lá, Dragonest, você que não sabe, se você não sabe, você vai saber agora O dono da desenvolvedora Identity, que é a desenvolvedora que realmente cria e faz os updates do Dragonest Atualmente é a Shanda Games, uma gigante chinesa Que comprou o estúdio coreano, mas deixa ele pular na Coreia mesmo, criando os bagulho dele Mas quem manda na parada é a Shanda Games E ela está desenvolvendo exclusivamente para web browser, ou seja, pra você rodar no seu Internet Explorer No seu Firefox ou Chrome, um joguinho específico que se passa no universo de Dragonest Com os mesmos personagens e também algumas coisas muito parecidas, como skills, cenários, sons e etc Só que tudo rodando diretamente no seu browser, ou seja, no seu navegador Então temos aí Dragonest Warriors, finalmente lançado aí seu título oficial Os betas da vida vão começar agora em janeiro, para sua versão em chinês, é claro E para o que tudo indica, parece que tem um certo IP block Para somente a região da China poder testar este game Será um side-scroller normal, como você pode estar vendo aí no vídeo Dragonest Warriors promete ser um MMO de browser totalmente full 3D Assim, seus cenários e etc, a câmera é fixa como side-scroller E também ter uma grande capacidade de skills, muito parecido com o seu jogo base, o Dragonest normal E também ter monstros com uma inteligência artificial muito aprimorada e interessante para aqueles jogadores Que realmente procuram um desafio, não somente um jogo casual para se jogar em um web browser Então esse meu hardware dos hoje foi justamente para deixar você com raiva Porque você sabe muito bem que se um dia Dragonest Warriors chegar Por aqui, vai chegar ou pela Sony ou talvez nunca chegue Essa é a grande questão, para você que sempre esteve esperando Dragonest Mais filezinho para a gente jogar e até hoje não teve Foi triste e agora com o lançamento do Dragonest Warriors Uma versão bem bacana aí para browser, para a galera brincar enquanto estiver no seu tablet Porque é browser, né? Fazer o que? Roda no navegador Onde tem um navegador, você pode jogar aí o joguinho de boa na lagoa Entendeu? E bem, tá aí Dragonest Warriors Quem sabe um dia ele chegue aí dentro de uma publicadora americana qualquer Que publica mais jogos de browser, né? Porque a gente tem uma certa quantidade de empresas que fazem questão de somente publicar esses joguinhos de browser Se bem que a maioria é tematizada com alguma coisa piratation chinesa de anime Seja Naruto, Bleach ou One Piece Hehehehe Falou, fui